Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já te convido você a se inscrever aqui e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que está acontecendo aqui no nosso canal, principalmente as dicas sobre Free Fire, né galera? Galera, muita gente estava na dúvida da questão do coelhinho lá, do coelhinho feliz, né? Como que faria para recuperar ele? Como que faria para... se seria só um dia, uma única vez ou não? Bem galera, eu estou aqui no servidor de Singapura, deixa eu me centralizar aqui na câmera, eu estou meio torto. Estou aqui no servidor de Singapura e galera, ontem eu postei o vídeo primeiro, né? Mostrando como você ia coletar, bastava fazer login, jogar duas partidas e você já coletava os seis coelhinhos. E surgiu os comentários das pessoas perguntando, né? Mas é só uma vez? Vai ter outras vezes? Como que vai funcionar e tal? Ninguém saberia ainda dizer, a não ser ter que esperar as 24 horas. Pois bem, aqui no servidor de Singapura já atualizou, já é outro dia, agora são exatamente isso aqui no servidor de Singapura. Agora são meia-noite e 36, tá? Então aqui eu já estou aqui, eu já fiz uma partida para ver se aparecia o coelhinho, se aparecia alguma forma de coletar novamente e não aparece, galera. Então eu acredito que para o Brasil vai ser a mesma coisa, tá? Deixa eu voltar e fechar aqui, ó. Por exemplo, que é o Buny Exenji, que é a troca pelo coelho. Não atualizou de novo, tá? Então eu acho que esse número que eles colocaram aqui, 9 barra 999 time aqui, isso aqui nada mais é do que tipo assim, para eles não deixar só um único número, entendeu? Mas é assim mesmo, é só uma vez que você vai trocar. Então caso você ainda não tenha trocado os seus coelhinhos por uma das caixas, tá? Então já está aqui a dica, tá? Você só vai trocar uma vez, tá? Então é isso aqui, galera. Eu já fiz várias partidas aqui para ver se ia contar, não contou. Outra coisa que eu notei também é que na partida casual, os ovos, pelo menos na partida que eu estava, já tinham desaparecido. Não sei se já tinham coletados ou não, mas por via das dúvidas, eu vou fazer uma partida agora aqui e vou cair lá no local onde tem bastante ovos, que eu acho que já sumiram eles, hein? Eu acho que não tem mais para trocar, não. Vamos entrar aqui, ó. Você pode ver como é que a galera aqui, ó. Está até com muitas roupas bem bacanas, velho. Aqui a nossa, os jogadores de lá. Opa, vai sair um ovo aqui, hein? Olha lá, a mão do cara brilhando. Opa, saiu um aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma coisa, né? Olha, um diamante! Saiu outro por aqui. Cadê, cadê, cadê? Onde foi que o outro colocou? Ah, foi ali do lado mesmo. Ah, essa não vai dar tempo. Já apagou as orelhinhas. Vocês notaram, pessoal, que esses ovos, enquanto ele tiver uma orelhinha piscando aqui em cima dele, dá para você coletar. Depois que sumiu essa orelhinha, já não dá mais de coletar. Então nem perca tempo correndo atrás de um que você ainda não foi, que você não vê aquela orelhinha piscando, né? Bem, galera, então... Mas voltando ao assunto do coelho feliz, cara, outra coisa também que eu queria conversar muito com vocês, aqui, falar com vocês e saber da opinião de vocês a respeito dos eventos do Brasil. O cara tá tendo evento especial no servidor do Japão, tá tendo evento especial no servidor da Tailândia, e no Brasil só teve esse coelhinho, cara, e acabou! E vocês notaram também que no fim de cada partida não tem mais aquele look draw que a gente ganhava as moedinhas? Não tem mais, mano. Eles tiraram também aqui do nosso servidor do Brasil também e de alguns outros servidores. Mas se você já tinha notado isso, comenta aqui embaixo se você já tinha notado. Vamos ver se vai ter ovos aqui, ó. No mapa, pelo menos, já não tá aparecendo mais os ovos. Então eu acredito que vai sumir já, hein, galera? Ó, bem aqui, ó, perto dessa escada aqui, onde eu tô caindo aqui, tinha um. Ali tinha outros. Ali pra trás tinha um monte. E, galera, não tá tendo mais os ovos pra trocar, galera. Então eles já tiraram. Isso quer dizer que o evento já tá perto do fim. Pelo menos aqui, nesse servidor, já não tem mais. Ó, aqui, ó, bem aqui tinha um. Ali pra lá da ponte tinha outro. E não tá tendo mais. Isso quer dizer que o evento já acabou. Mas vamos terminar essa partida aqui rapidona? Vamos ver se a gente consegue terminar. Ó, não tem mais ovos. Opa, já começou a rolar um tiroteio ali. Eu vou logo ali. Quem sabe eu mato ou morro. Vamos ver o que vai dar ali. Galera, e já convido vocês, galera, eu em breve vou estar fazendo lives ao vivo com sorteios, tá? Pra galera que pede muito aqui pra me mandar presente e tudo mais. Vai ter muitos sorteios lá na minha live na StreamCraft, tá? Já tá tudo certo. Eu acho que a partir da semana que vem eu começo a fazer live lá. Se nesse vídeo aqui já estiver mais certo ainda, eu já vou deixar o link do canal aqui pra vocês já se inscreverem lá. E seguir lá o canal, tá? Se você ainda não tiver cadastro lá, você faz o cadastro utilizando aí o link que eu vou deixar aqui. Que fica mais fácil aí pra você fazer e tal. E vai ganhar, vai concorrer a muitos prêmios, galera. Vai ter muitos prêmios lá. Ó o cara fugindo ali. Ele não me viu, velho. Esse cara parece que tá meio tapado. Ai, eu sou muito ruim de pontaria, velho. Eu acredito que esses caras desse servidor aqui, eles não sabem jogar muito bem, não. Porque se fosse um servidor brasileiro, mano, naquela hora que eu apareci ali do lado, que a gente tinha minha parada na bala, velho. É verdade. Mas, galera, pra não ficar uma partida muito grande, se vocês quiserem assistir as partidas completas aí, me acompanhar nas minhas partidas e até jogar comigo, me segue lá na Springcraft, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, que em breve eu vou estar fazendo vídeos direto lá, lives todos os dias eu vou estar fazendo na Springcraft. O link vai estar aqui na descrição pra você já clicar. E lá, caso você não tiver cadastro, você faz o cadastro. Eu vou deixar o código ID aí embaixo também pra você fazer cadastro com esse ID pra você tá ganhando prêmios lá também, concorrendo a muitos prêmios, beleza? Bem, galera, então eu acho que é isso aí, né? Vocês viram aí que o coelhinho sumiu, né? Não tem mais o coelhinho. E é isso aí, mano. Então, não tem o que fazer muito não. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa atitude aí da Garena, do Free Fire, já sumir com os coelhinhos. E simplesmente a gente ficou com aquele montuado de ovos ali que a gente não pode mais trocar, não pode fazer nada. Comenta aí a sua indignação aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus. Fui!